Música Fala galera, sejam bem vindos a bordo, eu sou o William, criador de conteúdo aqui do canal Rotas do Brasil e esse é mais um vídeo do quadro Sessão Nostalgia Esse se eu não me engano é o sexto ou sétimo episódio já sobre a Viação Águia Branca E Viação Águia Branca que foi bastante notícia essa semana, a Águia Branca vai receber os primeiros G8 Mas enquanto não chegam os carros mais novos da empresa, vamos seguir por aqui falando dos carros mais antigos No vídeo de hoje a gente vai falar de duas séries, da série 12.000 e da série 13.000 Série 13.000 que é meio complicadinha porque tem prefixos, tem carros atualmente na série 13.000 Só que esses carros não são exatamente da Águia Branca, eles são da Salutares Mas como eles tem os nomes da Águia Branca, acabou ficando tudo misturado Mas enfim, vamos seguir então, vamos ao primeiro veículo já do vídeo de hoje E se você gosta do quadro, já deixa o seu like aí, que o seu like contribui muito aí pra gente Bom, a gente começa então aí com o carro 12.000, ele é um monobloco A371RSD E eu estimo que ele tenha chegado a frota da Viação Águia Branca entre 87 e 93 Pela ausência da placa de três letras, a gente não consegue saber o destino desse carro Continuando, a gente tem foto aí desse carro que é o 12040, desse belíssimo Nielson Esse carro tem carroceria da Nielson, como eu falei, modelo Diplomata 350 e chassi da Mercedes-Benz modelo O371RS Eu estimo que ele tenha chegado a frota da Viação Águia Branca entre 87 e 90 Esse carro, como vocês podem ver ali, também tem a placa de duas letras, por isso a gente não sabe pra onde ele foi Continuando, a gente tem foto aí do carro 12060, um carro do mesmo modelo Um Diplomata 350 com chassi da Mercedes-Benz O371RS Esse veículo a gente também não sabe as placas e por isso não tem como fazer a busca Dando sequência, a gente tem um carro aí 12070, fazendo a linha Vitória Conceição da Barra O 12070 também é o Nielson Diplomata 350 com chassi da Mercedes-Benz modelo O371RS E como vocês podem ver, tem a questão da placa de duas letras ainda Continuando, a gente tem aí o carro 12090 O 12090 também é um Diplomata 350 com chassi O371RS da Mercedes-Benz E é mais um veículo na mesma situação, ele tem a placa de duas letras, ainda não tem como pesquisá-los Bom, agora a gente tem aí o carro 12110 O 12110 é um monobloco A370 E eu não sei porque que ele tá nessa sequência no prefixo, né? Porque se ele é o 370, imagina-se que ele deveria ter um prefixo um pouco mais baixo Mas enfim, o carro 12110, eu estimo que ele tenha chegado à frota da guia branca entre 85 e 87 Continuando, a gente tem agora alguns Marco Polo, né? A gente tem um carro 12170 Ele é um Viagem G4 1100 com chassi da Volvo, modelo B10M Eu estimo que esse carro tenha sido fabricado entre 86 e 92 Porém, quando novo, ele não foi adquirido pela guia branca, né? Esse veículo, ele é procedente da Suba Por isso que é um Volvo na frota da guia branca Coisa que é muito raro da gente ver A mesma situação ocorre com esse carro aí na sequência, que é o carro 12180 Ele também é um Viagem G4 1100 com chassi da Volvo, modelo B10M Esse veículo também é oriundo da Suba Por isso que a gente tem Volvo aí na frota da guia branca Coisa que até que eu já expliquei em outros vídeos porque que a guia branca só tem Mercedes, né? Seguindo, a gente tem foto aí agora do carro 12200 O 12200 também é um Viagem G4 1100 Mas esse já é mais da casa, né? Ele tem chassi da Mercedes-Benz, modelo O371RS Esse veículo foi fabricado em 1989 E embora a gente tenha a placa dele de 3 letras Pesquisando, eu não encontrei registro por nenhuma outra empresa Continuando, a gente tem foto aí agora do carro 12500 O 12500 é um Elbus 360 Da geração lançada em 1990 pela Buscar Ele tem chassi da Mercedes-Benz, modelo O371RS E eu estimo que ele tenha chegado à frota da guia branca entre 1990 e 1993 Esse modelo de ônibus era o que eu apelidava de cara feia, né? Uma vez ou outra eu andava nos Elbus 360 da São Geraldo Que são muito parecidos com esses aí Em relação até a configuração E os da São Geraldo eu chamava eles de cara feia Porque quando eu era pequeno eu não sabia o nome dos ônibus, né? Então eu ia dando apelidos ali pra eles Na sequência a gente tem mais um veículo do mesmo modelo Que é o carro 12570 Ele também é um Elbus 360 da geração 1990 Um chassi da Mercedes-Benz, modelo O371RS Que eu estimo também que tenha chegado à frota da guia branca aí entre 1990 e 1993 Foto pra vocês agora aí do carro 12660 Eu não consegui identificar a linha que ele tava fazendo ali no letreiro Mas parece Itabu na vitória da conquista Bom, esse veículo já tem a placa de três letras Ele foi fabricado em 1991 Depois da passagem pela guia branca Ele passou a circular sem identificação Essa foto dele foi feita em Vitória, lá no Espírito Santo Inclusive é muito comum ver ele lá nos arredores da rodoviária Tem bastante foto dele feita por ali Continuando, a gente tem foto aí agora do carro 12780 Ele é um Viage G4 1100 Com chassi da Mercedes-Benz, modelo O371RS Esse veículo eu estimo que ele tenha chegado à frota da guia branca entre 86 e 92 Bom, agora a gente entra aí na série 13 A gente começa essa série com o carro 13360 Ele é um Elbus 340, da geração lançada pela Buscar em 1990 E ele tem chassi da Mercedes-Benz, modelo O371RS Esse veículo eu estimo que ele tenha chegado à frota da guia branca entre 90 e 93 A série 13, ela é meio complicadinha por causa do seguinte Gente, a guia branca mudou o nome fantasia das salutares pra guia branca também Então a gente tem duas empresas que usam o nome águia branca nos carros hoje em dia E a série 13 é justamente a série utilizada pelos carros das salutares Mas como tem o nome da águia branca, todo mundo coloca que o carro é da águia branca E aí fica uma mistura do caramba Mas enfim, eu consegui separar aqui os carros que são da águia branca e os que são das salutares A gente não vai ver no vídeo Bom, a gente continua então com o carro 13380 O 13380 é um viagem geração 5 já, um GV 1000 E esse carro, ele foi fabricado aí entre 93 e 94 Ele tem chassi da Mercedes-Benz, modelo O371RSE Como ele tem a placa de duas letras ainda, não dá pra gente fazer a busca aí de por onde que ele anda hoje Continuando, a gente tem foto aí do carro 13430 O 13430 também é um viagem GV 1000, com chassi da Mercedes-Benz, modelo O371RSE Que eu estimo aí que tenha chegado na empresa em 93 ou 94 Continuando, a gente tem mais veículos desse modelo Tem agora o carro 13480 Também é um viagem GV 1000, com chassi da Mercedes-Benz, modelo O371RSE Bom, agora a gente entra aí na série 13500 Esse veículo aí, ele também é um viagem GV 1000, com chassi O371RSE Também estimo aí que ele tenha chegado entre 93 e 94, na frota da Guia Branca A série 13500 é justamente a série usada hoje pela Salutares Mas os carros tem o nome da Guia Branca Mas vamos lá, a gente tem foto aí do carro 13514 Esse carro, inclusive, tem uma peculiaridade O prefixo 13514 hoje é de um carro da Salutares No passado, era de um carro da Salutares que foi repassado por a Guia Branca Esse prefixo aí, então, tem muita ligação com a Salutares O 13514 aparece aí fazendo a linha Vitória São Mateus Esse veículo é um Paradiso GV 1150, com chassi da Scania, modelo K113TL Esse veículo é oriundo da Salutares Eu não sei qual era o prefixo que esse carro tinha na Salutares Depois aí de passar por Salutares e a Guia Branca depois Ele foi vendido para a empresa GF Locadora Uma empresa que é da cidade de Maruim, em Sergipe Lá dessa empresa ele tem o prefixo 1005 Continuando, a gente tem mais um ex-Salutares Que é o carro 13539 Esse veículo é um Paradiso GV 1150, com chassi da Scania, modelo K113TL Eu também não sei qual era o prefixo desse carro no tempo que ele era da Salutares Pode ser que tenha sido esse mesmo prefixo aí, 13539 Pode ser que tenha sido qualquer outro Esse veículo, depois da passagem por Salutares e a Guia Branca Foi vendido para a empresa Latifa Turismo Empresa que é da cidade de Carmo do Cajuru, em Minas Gerais Lá nessa empresa ele tinha o prefixo 700 De lá ele foi vendido para a empresa Transdênia Empresa que fica na cidade de Itaguara, em Minas Gerais Lá ele permaneceu com o prefixo 700 A última empresa pelo qual ele tem registro é a empresa Natalia Turismo Empresa localizada em São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais E lá ele permanece com o prefixo 700 Porém agora ele tem frente e fundo da geração 6 da Marco Pal Continuando, agora a gente tem um monobloco aí Que o prefixo dele ficou aí no meio dos carros ex-salutares Este monobloco, o carro 13540 Ele é um monobloco a 371 RSL Ele foi fabricado em 1991 Depois da passagem pela Guia Branca Ele passou a circular por aí sem identificação Essa foto desse veículo foi feita na cidade de Feira de Santana, na Bahia Continuando, a gente tem aí o carro 13547 Que também era da Salutares O 13547, ele é um Paradiso GV 1150 Com chassi da Scania, modelo K113TL E ele foi fabricado em 1997 Nos tempos de Salutares, ele tinha o prefixo RJ193.003 Ele rodava então nas linhas intermunicipais ali do Rio de Janeiro Depois da passagem aí por Salutares E depois passagem por Águia Branca Ele foi vendido para a empresa JP Turismo Empresa que fica na cidade de Candeias, na Bahia E lá ele tem o prefixo 10198 Continuando, a gente tem foto aí agora do carro 13548 Não dá para identificar ali qual linha ele estava fazendo Outro detalhe curioso Alguns desses GVs que foram repassados da Salutares para a Guia Branca Eles tinham o ar-condicionado adaptado ali no bagageiro Mas a Guia Branca não costumava usar O 13548, na Salutares, ele tinha o prefixo RJ193.004 Também era um carro que rodava nas linhas intermunicipais do Rio de Janeiro Na foto aí pela Salutares ele aparece fazendo a linha Rio de Janeiro-Paraíba do Sul Depois aí da passagem por Águia Branca Ou por Salutares e depois pela Águia Branca Ele foi vendido para a empresa Donatelli Turismo Empresa que fica na cidade de Iconha, no Espírito Santo Lá nessa empresa ele tinha o prefixo 4000 Depois ele foi vendido para a empresa Onitur Onde ele recebeu essa frente de G6 Na Onitur ele manteve o prefixo 4000 também E a última empresa por onde ele tem registro é a empresa Opa Turismo Empresa que fica na cidade de Muriaé, em Minas Gerais E lá ele tem o prefixo 0098 Continuando, a gente tem foto aí agora do carro 13551 Mais um carro que era da Salutares O carro 13551, na Salutares, ele tinha o prefixo 13302 Foto dele aí na Salutares fazendo a linha São Paulo-Vitória da Conquista Salutares que tinha uma coisa que eu amava Que ela botava nome nos carros, né Esse carro aí então tinha o nome Aurame Eu não sei exatamente o que significa Mas o que a Salutares usava para nomear os carros Geralmente eram nomes de astros Nome de constelações Ou nome de deuses da mitologia grega Esse carro então, depois da passagem por Salutares e Águia Branca Foi vendido para a empresa Contagem Turismo Que fica na cidade de Contagem, em Minas Gerais Lá nessa empresa ele recebeu o prefixo 2100 Depois da passagem por ela, ele passou a circular por aí sem identificação Essa foto dele foi feita na cidade de São João da Ponte, em Minas Gerais Continuando, a gente tem foto aí do carro 13670 Ele é um de um Bus 340 Ele já é da geração lançada em 93 pela Buscar E ele é 1994 O chassi dele, Mercedes-Benz 400 RSE Depois da passagem pela Águia Branca, ele foi vendido para a empresa TransWA Empresa localizada em Maceió, em Alagoas Continuando, a gente tem foto aí agora do carro 13750 Ele é um monobloco 400 RSL E eu estimo que ele tenha chegado a foto da Águia Branca entre 94 e 96 Esses monoblocos, não tem registro deles com as placas de 3 letras Então, vou ficar devendo para vocês aí Foto para vocês aí agora do carro 13800 Que é mais um monobloco 400 RSL Que eu estimo aí que tenha chegado entre 94 e 96 na frota da Águia Branca Foto para vocês aí agora do carro 13810 Esse carro também é um monobloco 400 RSL E ele foi fabricado em 1995 Esse a gente tem o registro aí das placas de 3 letras Então, depois da passagem pela Águia Branca Ele foi vendido para a empresa Japnel Transportes Empresa localizada em São Paulo Onde ele recebeu o prefixo 2707 Na foto aí ele é o veículo à esquerda Depois da passagem por essa empresa Ele passou a circular por aí sem identificação Essa foto dele foi feita em Mauá, em São Paulo Foto aí agora para vocês do carro 13830 É mais um monobloco 400 RSL Mas que só tem registro com a placa de 2 letras Então, vou ficar devendo para vocês aí O destino deles depois de sair da Águia Branca Foto aí agora do carro 13850 Que é mais um carro na mesma situação Um monobloco 400 RSL Só tem registro dele com as placas de 2 letras E agora a gente tem foto aí do último veículo Que vamos ver no vídeo de hoje Que é o carro 13990 Esse prefixo hoje também é de um carro da Salutaris Esse veículo fazia então a linha Ipatinga-Aimores E depois da passagem pela Águia Branca Ele foi vendido primeiro para a empresa Eloen Turismo Empresa que fica na cidade de Mariana, em Minas Gerais Onde ele recebeu o prefixo 4025 E depois ele foi vendido para a empresa Costa Luna Empresa que tem uma pintura muito bacana Lá na Costa Luna ele recebeu o prefixo 2012 E ele permanece na empresa até os dias atuais Bom galera, então é isso Chegamos ao fim de mais um episódio aqui Do Sessão Nostalgia da Aviação Águia Branca Hoje foi uma Sessão Nostalgia legal Até mesmo para você que é fã da Salutaris Deu para rever alguns carros da Salutaris aí no vídeo Se você é fã da empresa como eu Imagino que você deve ter gostado Bom, inclusive, até fazer um parênteses aqui Eu estou com a ideia de emendar o Sessão Nostalgia da Salutaris No da Águia Branca Por conta da mistura aí dos carros Vai ficar mais fácil eu falar dos carros da Salutaris Contextualizando aqui com a Águia Branca já Bom galera, então era isso Se você gostou de mais esse episódio do Sessão Nostalgia Não esquece de deixar o seu like Se você não é inscrito ainda Se inscreve no canal e ativa o sininho Para você receber as notificações Toda vez que sair um vídeo novo E se possível Compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais Para outras pessoas também Poderem rever esses veículos aí Que fizeram história na aviação Águia Branca Eu vou ficando por aqui E até semana que vem Com mais um vídeo do quadro Sessão Nostalgia Fui! E aí